Chegando mês de dezembro, de janeiro, nós tivemos assim uma preparação intensa e dentro de uma previsão de normalidade para o funcionamento da universidade. Lembro bem que uma das principais iniciativas que tivemos foi a preparação da jornada da cidadania e sobretudo também porque não havia sido feito em 2019. Fizemos o encontro com as famílias, a semana de integração e planejamento, a reunião de gestores. 300 mil pessoas mortas em todos os continentes. Música 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 No dia 16 de março, então nós, obedecendo ao decreto do Estado, suspendemos a todas as aulas e fiz a gravação deste comunicado. As aulas presenciais dos cursos de graduação e de pós-graduação estricto senso estão suspensas com efeito imediato por 15 dias. Na sexta-feira, na sexta-feira, eu fechei a porta, dei uma olhada naquele espaço, a porta é de puxar, puxei a porta, olhei ainda, fiz uma pequena oração, e daí eu fechei a porta e, sem saber o futuro, o futuro próprio da universidade e o meu próprio futuro, fui embora. Música Andar por esses corredores vazios, por essas salas, por esses estacionamentos vazios, eu diria, é bastante chocante, não é? Passei por muitas crises, por muitas dificuldades e achei que já tinha passado por muita coisa. A PUC é uma universidade que, desde a sua origem, sempre se colocou ao lado das lutas sociais por melhores condições de vida, das lutas sociais em defesa dos direitos humanos, das lutas sociais em defesa da democracia. Então, quando nós precisamos, por exemplo, esse ano, em função de toda essa situação de pandemia, cancelar boa parte das nossas atividades e eventos externos, como, por exemplo, a Jornada da Cidadania, foi um choque muito grande para nós. Nós fizemos um esforço gigantesco para rapidamente descobrirmos novas formas de lidar com uma situação absolutamente inusitada. Nós já tínhamos, obviamente, acompanhado as universidades europeias, também as universidades americanas, que estavam nesse movimento de ensino remoto, e no Brasil também já havia uma discussão com relação a isso. Logo, quando teve o primeiro caso aqui em Portugal, o governo já declarou quarentena, já fechou tudo. A minha faculdade entrou dia, eu estudo na Universidade de Coimbra, e ela entrou de quarentena e isolamento dia 10 de março. Também é regime remoto. São os mesmos horários das aulas presenciais que eu tinha, né? Funcionar ou fechar as portas? Estas eram duas situações. Para qualquer das opções, nós teríamos consequências. Por que não parar? O que fariam aí quase 17 mil estudantes durante um período de isolamento social, que não sabíamos se duraria 15 dias, 30, 60? Nós não tínhamos ideia do que viria. Então foram criadas milhares de turmas. Por quê? O que é esse sistema remoto? É o ensino síncrono. Ou seja, as turmas são sincronizadas no mesmo dia, no mesmo horário. Ou seja, a gente transferiu para uma sala virtual o que acontecia fisicamente. Nós fizemos um seminário Excelência no Ensino de Graduação, qualificando todos os professores da PUC, né? Para a utilização de metodologias participativas. Alguns princípios dessas estratégias do ensino remoto foram muito claros para nós, né? A presencialidade, ela foi substituída neste momento pela comunicabilidade. Foi um desafio enorme, mas uma grande contribuição, um grande trabalho coletivo dos coordenadores, dos professores, né? No começo foi um pouco assustador, né? Adaptar uma ferramenta nova, a urgência de pôr em prática esse sistema. A escola se mobilizou de uma forma que todos os colegas se auxiliaram. E isso foi, para mim, o saldo mais positivo que nós tivemos. Tem situações que são vivenciadas dentro do laboratório, e a gente precisou encontrar soluções para isso também. Uma opção que foi utilizada foi a gravação de atividades dentro do laboratório. O quadro administrativo da universidade nos proporcionou isso, tanto a DTI, né, quanto os funcionários de audiovisual, por exemplo. Os alunos tiveram ações específicas na comunidade, várias ações no âmbito da prevenção de si próprio, mas também mecanismos de discutir como que a população pode se prevenir, ações, por exemplo, na Vila Mutirão. Moradores de Goiânia estão passando novamente, falando em exames aí, pelos testes da Covid-19. O material foi trazido para o laboratório clínico da PUC Goiás, que firmou uma parceria com a Secretaria de Saúde do município e é responsável pela análise do teste rápido. Acadêmicos dos cursos de biomedicina e farmácia da universidade ajudaram na realização dos testes. É gigantesco o número de eventos que acontecem em cada semestre e no total dos eventos ao longo do ano. Eu percebi assim, o mês de maio é um mês grande demais. E sabendo, claro, da potencialidade da nossa universidade, eu falei, olha, nós precisamos criar ações interdisciplinares, precisamos criar ações interescola, interinstitucionais e até mesmo internacionais para dar vida acadêmica à PUC. O projeto Ciência em Casa, ele possibilitou não só o envolvimento dos nossos professores, para além da sala de aula, foi possível qualificar o nosso estudante e, ao mesmo tempo, oportunizar que esse estudante já integralizasse as horas de atividades complementares que, ao longo do semestre remoto, só foram possíveis pelo Ciência em Casa. Nós tivemos vários relatos dos alunos, de professores que gostaram desse modelo. Os nossos alunos que assistiram, eles ficaram impressionados, porque todo mundo se referia com muito carinho ao curso, mostrando a importância que é. Tem uma ex-aluna, que ela mora na Europa, e ela pôde compartilhar com a gente a experiência dela, de ser uma arquiteta que trabalha em um grande escritório mundial, e ela pôde compartilhar essa experiência com a gente, isso foi muito produtivo. E nós pensamos, com certeza, de que os eventos da distância, as chamadas lives, os eventos ao vivo, utilizando plataformas digitais, eles terão para sempre agora um espaço, não só na escola, mas em diversas atividades nossas do dia a dia. Então foi muito positivo para a nossa escola, tanto quanto divulgação do conhecimento, mas também como divulgação da própria universidade perante a comunidade. Isso fortalece o sentido de pertença, e esse sentido de pertença nunca foi tão forte. Então nós percebemos isso nos comunicados, nós percebemos isso nos recados que nos mandam, de agradecimento. É muito importante registrar a disposição dos nossos pesquisadores para enfrentarem aí essas demandas e atenderem essas demandas. Nós tivemos o nosso grupo do mestrado em engenharia de produção, que trabalhou contribuindo com a sociedade na confecção de protetor facial. É um importante equipamento de proteção individual para os trabalhadores da saúde, em especial. A universidade, eu acho que foi uma das instituições no estado de Goiás que mais contribuíram para impedir a propagação do vírus. E nós tomamos todas as medidas, não só de isolamento do pessoal, distanciamento daqueles que necessariamente tinham que trabalhar, nós mantivemos o distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, sanitização ou desinfecção por álcool 70, controle rigoroso de acesso, e com exigência de todos esses equipamentos de biossegurança. É claro que esse momento, eu acho que requereu e requer de nós o melhor de cada um. Nós estamos lidando com pessoas. E foi isso que nós colocamos como também prioridade, porque compunha o conhecimento ao serviço da vida a questão do cumprimento do pagamento dos salários. Mas a gente tentou segurar o máximo possível e estamos segurando até hoje, garantindo a remuneração dos trabalhadores. Eu sei o que significa chegar em casa os quilos de arroz, do feijão, o pó de café. Eu sei o que significa ter que pagar o gás. Isto que eu experimento, eu também imaginava para quase 3 mil pessoas. E é claro que isso me dava uma apreensão enorme. Porque a universidade, ela não é prédio, ela não é sala de aula, ela não é laboratório. Ela é formada pela comunidade universitária. Sem gente, sem pessoa, nada somos. Talvez um motivo de maior felicidade para mim, neste primeiro semestre de 2020, foi ter percebido que não faltou comida na casa de nenhum professor e de nenhum funcionário da universidade. Boa noite. Apresentaremos agora, aqui do Centro de Convenções, pela PUC-TV Goiás, a solenidade de premiação aos estudantes formandos, homenageados com mérito acadêmico. Foram os alunos que trouxeram a demanda. Claro, a gente imerso ali em 20 mil coisas, mas aqueles que construíram um percurso e que tinham e têm a expectativa do recebimento do mérito acadêmico, não seria uma pandemia que iria atrapalhá-los a receberem essa honraria da PUC-Goiás. Inicialmente pensamos, talvez devamos esperar até o final do ano e reunir todos os estudantes do primeiro semestre, do segundo semestre. E essa riqueza, ela não aconteceria esse semestre se não fosse dessa forma, de unir as partes de forma eletrônica e isso tudo está agora gravado para sempre, porque não só pela exibição na PUC-TV desse programa, ele também foi para as redes sociais e lá permanecerá para quem quiser assistir, quando quiser assistir. Como eu disse, nós não escolhemos o caminho mais fácil. Nós escolhemos o caminho mais justo e correto, que momentaneamente era o mais difícil. Então, isso para nós nos dá a certeza de que a instituição vai sair mais forte. E claro que também entendemos que não tínhamos o direito de negar alguns milhares de jovens que estavam planejando a sua formatura, estavam planejando a sua conclusão de curso para agora. Sonho que 2021 chegue a vacina e tudo isto tenha sido uma lição da história, mas também um pesadelo que passou. E sonho também para o ano de 2021 que nós tenhamos incorporado uma aprendizagem ética e pedagógica que nos faça sairmos não iguais, diferentes e, sobretudo, melhores, bem melhores. Gente nova. Não importa a idade. N seit 90. Ouro Próximo Legenda Adriana Zanotto